Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, não é um gameplay Um vídeo para quem gosta aí do mundo das notícias, dos videogames Vamos lá então, vamos ver uma matéria aqui da IGN Que é o seguinte, a Nintendo Switch chega a marca de 146 milhões de unidade vendida E pessoal, olha só, o Nintendo Switch pode se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos E roubar esse título do Playstation 2 Para quem não sabe, o Playstation 2 tem essa marca de videogames mais vendidos de todos os tempos Com 157 milhões de unidades vendidas E o Nintendo está a 10 milhões atrás Pode ser grande o número Mas pode ser sim que o Nintendo Switch alcance o Playstation E se torne o videogame mais vendido de todos os tempos Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui então da IGN, vamos lá A matéria então é do dia 5 de novembro, há dois dias atrás Hoje é dia 7 de novembro Vamos lá, a Nintendo divulgou no final do mês de setembro de 2024 Com um fato relatório financeiro referente aos resultados para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 Com destaque para as vendas do Nintendo Switch Console da gigante japonesa Atingiu a marca de 146 milhões, segundo o informe 146 milhões de unidades vendidas Com aumento de 2,6 milhões vendidos durante o período Olha só pessoal, então já aí foram 146 milhões de unidades vendidas Embora o resultado financeiro envolvendo o videogame tenha crescido Em relação às vendas de hardware e software Houve quedas, sendo 31% e 26% de redução nas vendas respectivamente A Nintendo também divulgou o resultado das vendas totais no período Com 523 bilhões de ienes Deve ser isso daqui, ienes 19 bilhões de reais faturados 14 bilhões de reais 14 bilhões de reais faturados Fora do Japão Resultando em um lucro ordinário De 5,6 bilhões E um lucro atribuível aos proprietários da empresa De 4,3 bilhões de reais Aqui já está convertido Já facilita para a gente Facilita para a gente aqui A conversão Vamos lá pessoal Agora será que vai passar o Playstation ou não? A expectativa da Nintendo para o próximo ano fiscal Marcado para o dia 31 de março de 2025 É de mais de 12,5 milhões de unidades vendidas no período Desse modo o Switch chegará a incrível marca De 160 milhões de consoles vendidos Desde seu lançamento em 2017 O Nintendo Switch pode ser encontrado no Brasil através da Amazon Então olha só pessoal Estimativa então de 12,5 milhões Pela Nintendo Se essa estimativa se cumprir O Nintendo Switch se torna o console mais vendido de todos os tempos E lembrando que o Playstation 2 Ele teve um tempo de vida de 10 anos Até a Sony encerrar as vendas do console E aqui foi em 2017 que o Nintendo foi lançado O Nintendo Switch foi lançado Então até 2027 aí temos mais Dois anos ainda Lógico se houver aí o mesmo tempo de encerramento de vendas Então pode ser aí que O Nintendo Switch até chegue muito mais que isso Então tempo tem Para ser um dos consoles Para ser não O console mais vendido de todos os tempos Tem tempo E está bem fácil Será que vai conseguir? Tudo indica que vai Vamos aguardar para ver a cena Desses próximos capítulos Então é isso aí pessoal O que vocês acham? Será que vai passar? Escrevam aí nos comentários Por esse vídeo é só então Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo